Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Na semana passada, a Justiça Federal do Rio de Janeiro proibiu o governo federal de praticar qualquer ato institucional atentatório à dignidade de Paulo Freire, considerado aí o patrono da educação brasileira e que, se estivesse vivo, completaria 100 anos neste domingo. A liminar foi deferida pela juíza Geraldine Vital, atendendo o pedido do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Agora eu queria entender o que exatamente significa essa liminar. O que seria um ato institucional atentatório à dignidade de Paulo Freire? Será que está proibido falar a verdade a respeito do pseudo-pedagogo? Está proibido falar que sua obra é medíocre? Está proibido falar que sua influência no nosso sistema educacional é responsável por formar todos os anos milhares de analfabetos funcionais? A realidade é que, depois que o STF estabeleceu o crime de opinião e estatizou a verdade, não é de surpreender que mais eventos bizarros como esse comecem a pipocar no país. No entanto, como eu sou apenas um cidadão comum e não faço parte do governo federal, eu vou aproveitar o resquício de liberdade de expressão que me resta para, nesse vídeo, te mostrar quem, de fato, foi Paulo Freire. E quão nocivo para esse país é o seu legado. Talvez eu acabe cometendo um ato atentório à dignidade do nosso patrono da educação, mas faz parte. Bom, desde que na administração tucana o MEC estabeleceu o método Paulo Freire no nosso sistema educacional, método que foi devidamente mantido e aclamado nos governos petistas, o Brasil passou a figurar nos últimos lugares em todos os comparativos mundiais de educação. Em face disso, qualquer governo minimamente preocupado com a sua futura força de trabalho e de produção científica e intelectual, que assistisse a uma queda tão consistente e constante em seus índices de educação, chegaria à conclusão de que o que está sendo feito está errado. Mas os governos anteriores se mostraram tão comprometidos com a canalice ideológica que mantiveram as coisas do mesmo jeito, para assim facilitar o domínio sobre uma multidão de ignorantes. A maior prova é que a Dilma, em 2012, condecorou o senhor Paulo Freire com o título de patrono da educação brasileira. Hoje, sempre que se fala em Paulo Freire nas rodas dos intelectuais tupiniquins, existe uma aura de solenidade tão grande em torno do pseudo-pedagogo que, de cara, já constrange qualquer um que queira criticá-lo. No entanto, ele foi um educador marxista que fez sucesso na base do plágio. Freire nasceu em Recife e, quando adulto, conheceu o missionário norte-americano Charles Lubock. Este, sim, um exímio educador. Lubock trabalhou por mais de 30 anos nas Filipinas e conseguiu criar um método que o ajudou a alfabetizar 60% da população daquele país. Devido ao sucesso estrondoso, em 1943, a pedido do governo brasileiro, Lubock trouxe o seu método para cá. Nessa época, três em cada quatro brasileiros eram analfabetos. Neste mesmo ano, o senhor Paulo Freire, que exercia um cargo de chefia no SESI, tomou conhecimento do método do missionário americano. Só que Freire era marxista e Lubock cristão fervoroso, de modo que suas cartilhas de alfabetização traziam referência à cidadania, à ética e, principalmente, aos valores cristãos. Valores que são completamente antagônicos aos ideais marxistas e revolucionários defendidos por Freire. Mas, a fim de se utilizar das técnicas de Lubock, só que sem os obstáculos cristãos, Paulo Freire reescreveu a cartilha, mantendo a estrutura pedagógica do missionário americano e trocando os valores de fundo por princípios marxistas. Esta nova cartilha começou a ser usada nos programas de alfabetização do próprio SESI. Em 1961, Freire foi alçado ao cargo de diretor do Departamento de Extensões Culturais da Universidade do Recife, o que possibilitou que seu método fosse aplicado em maior escala com cortadores de cana e outros grupos experimentais. Os resultados o levaram a trabalhar diretamente com João Goulart na elaboração do Plano Nacional de Alfabetização. Lembrando que o João Goulart foi o presidente que, com a ajuda da União Soviética, queria transformar o Brasil em uma ditadura do proletariado. Projeto que foi interrompido pela intervenção militar de 1964. Mas aí já podemos perceber que, mesmo antes do regime militar, a esquerda brasileira já havia preparado sua estratégia de doutrinação nas nossas escolas. Após a Contra-Revolução de 1964, Paulo Freire foi preso pelos militares e fugiu para a Bolívia e depois para o Chile. Lá escreveu sua obra-prima da subversão cultural, A Pedagogia do Oprimido. Livro que seria a base da chamada Pedagogia Crítica, corrente que hoje é majoritária no ensino brasileiro, tanto no público como no privado. Esse método de ensino retira completamente o foco do conhecimento em si, colocando em seu lugar o relativismo marxista. Com o objetivo de criar uma geração de agentes granchistas, que, como robôs, levam adiante a causa revolucionária mediante a simples pronúncia de umas poucas palavras de ordem. Para se ter ideia, quando a Pedagogia do Oprimido foi escrita, os fuzilamentos sumários feitos em Cuba já eram notórios. Inclusive, o próprio Che Guevara havia admitido essa prática no alto da tribuna das Nações Unidas. No entanto, Freire enxergava apenas qualidades no guerrilheiro, tanto que nas páginas do seu livro podemos ler inúmeras menções ao genocida que o pedagogo o descrevia como um homem humilde, exemplar e detentor de uma profunda capacidade de amar e de se comunicar. Na obra literária de Freire também não existe qualquer menção ao papel da família na educação. O ensino para ele é sempre visto como uma tarefa única e exclusiva do professor e com o total protagonismo do Estado. A lógica é a seguinte, como na visão dele a sociedade é opressora, a família apenas cumpre o papel de reproduzir os mecanismos opressores dentro de casa. Outro ponto comum na sua obra é o combate aos valores e costumes tradicionais. Temos que entender que a educação, por definição, depende da transmissão de conhecimentos e valores acumulados ao longo da história. No Brasil, assim como em todo o mundo ocidental, essa história vem sobretudo das grandes tradições da filosofia grega, do direito romano e da moral judaico-cristã. Só que dentro da lógica pedagógica de Paulo Freire, essas nossas tradições são consideradas opressoras, pois, segundo ele, são adquiridas através de uma imposição cultural. E justamente o objetivo da escola é libertar o aluno dessa imposição. Mas, na prática, significa isolar os alunos do contexto histórico do país onde vivem. E com o tempo, esse libertar foi ganhando proporções tão grotescas que hoje seus herdeiros ideológicos chegam a defender uma aversão do português sem erros nem acertos. E centenas de outras anomalias praticadas nas salas de aulas que supostamente deixam os alunos livres das amarras sociais. Só que isso, ao invés de promover essa suposta libertação, apenas prejudica a entrada dos jovens mais carentes no mercado de trabalho. Resumindo, o método Paulo Freire, que prioriza a libertação da opressão através da luta de classes, ao invés de ensinar português e matemática pelos métodos tradicionais, é o grande responsável por colocar o Brasil no lugar vergonhoso que hoje ocupa no mundo quando o assunto é educação. O pseudo-pedagogo cultuado entre a intelectualidade desse país proporcionou todos os fundamentos para que o Estado patrocinasse com o nosso dinheiro a pregação ideológica dentro das salas de aulas e esta foi a mais eficaz ferramenta da esquerda na preparação de um eleitorado cativo formado por analfabetos funcionais. Pessoal, pra você entender a fundo o estrago que Paulo Freire fez nesse país, eu recomendo demais o livro Desconstruindo Paulo Freire. Está disponível na minha biblioteca e eu vou deixar em preço promocional até essa sexta, dia 24. De R$ 49, você vai pagar apenas R$ 34. Então, terminando o vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br E por hoje é isso aí. Compartilha ao máximo esse vídeo, deixa aqui nos comentários a sua opinião ou deixa só um alô mesmo, pois isso ajuda demais na nossa relevância. Confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$ 1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, arroba Luiz Camargo Vlog. Então, até o próximo vídeo. Valeu!